Examine palavras escritas, livro dos Salmos, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, Salmo de Davi, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante de mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém.